Sidney Prescott ainda pode aparecer em Pânico 6? Isso e mais algumas coisas a gente fala aqui no vídeo de hoje. Bora lá! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, deixa seu like no vídeo que ele é muito importante, ajuda a gente a bater a marca dos 3 mil inscritos, dá o like que esse like ajuda o YouTube a reconhecer o nosso vídeo, dá engajamento pra ele se espalhar com mais facilidade aqui na plataforma. E é claro, ativa aqui embaixo o botão do sininho pra você receber aviso do YouTube sempre que tiver conteúdo novo por aqui, o YouTube não entrega os vídeos pra você se não ativar o sininho. Então ativa e vamos comentar aí o nosso elenco de Pânico 6. A Paramount divulgou a lista dos personagens principais desse sexto filme e uma coisa, né, chamou a nossa atenção. Eu tô até aqui com a minha colinha que eu não vou lembrar o nome de todos, então vamos lá. Temos aí a lista dos personagens confirmados nesse sexto filme. Entre eles, temos a Melissa Barreira fazendo a Sam, né, a gente já conhece, ela apareceu lá no Pânico 5 junto com a sua irmã Athera Carpenter, interpretada pela Jenna Ortega. Temos a volta de Gayle Weathers, interpretada pela nossa querida Courtney Koss. Kirby Reed, que é interpretada pela Hayden Parnettier, volta também nesse sexto filme. Os irmãos gêmeos, Chad e Mindy, estão de volta. Temos também novos personagens como o Detetive Bailey, Danny Brechter, interpretado pelo Josh Segarra, também é um novo personagem. Temos aí também Ethan Landry, Queen Bellay, Anika, Dr. Christopher Stone e também Laura. Laura, Jason Carvey e nosso Ghostface. Esses são os personagens aí que compõem Pânico 6, é a lista que foi liberada. É claro que é interessante aqui comentar que temos aí o Dr. Christopher Stone, interpretado pelo ator Henry Zerny. O Henry Zerny, ele também trabalhou em Casamento Sangrento, junto com a atriz Samara Weaving, que interpreta a Laura nesse Pânico 6. Detetive Bailey, se não me engano, acho que esse personagem que é novo também. Não me lembro dele aparecer em algum filme do Pânico, então acho que também é um personagem novo. Enfim, depois dos gêmeos, todos os personagens aí são novos para o sexto filme, pelo que eu me lembro. Mas o que chama a nossa atenção, chamou a atenção dos fãs nessa lista divulgada aí pela Paramount, é que também foi listado que tem uma participação secreta nesse novo filme. E aí, né, acendeu aquela esperança de que... Será que Neve Campbell pode aparecer no sexto filme? Será que é ela que vai dar as caras? É claro que a gente deve levar em consideração o que pode também não ser a Sidney Prescott, pode ser o retorno de outro personagem, né? Os fãs têm especulado muito que essa participação especial, essa participação secreta que não foi divulgada, pode ser também de outros atores que já participaram dos filmes de Pânico, como a própria Emma Roberts, ou até o Matthew Lillard, também foram nomes aí que os fãs andaram cogitando como uma possível participação secreta no sexto filme. Mas é claro que a empolgação maior que os fãs realmente desejam é que seja Sidney Prescott a ter essa participação secreta, né? Inclusive os fãs fazem muitas teorias de que a Sidney pode aparecer no final do filme ou numa cena pós-créditos, fazendo ali um gancho, uma conexão para um possível sétimo filme, trazendo o Sidney como protagonista, né? Muitos fãs também especulam essa possibilidade. Eu até acho ela muito... Eu acho que é bem possível disso acontecer, sim. De eles deixarem a Sidney para voltar, então, no sétimo filme e deixar ela para fazer, sei lá, uma participação, uma cena secreta. Porque fazer um filme de Pânico sem a Sidney aparecer, de fato, é uma coisa que vai causar um estranhamento muito grande para o público. Então trazer a Sidney para uma participação especial, né, seria uma boa estratégia, né? Porque aí fazia um contrato, né, diferente com a Neve Campbell pagava ali um salário de acordo com uma participação especial e aí, pelo menos, a atriz aparecia no filme, né? Esse seria um caminho, né? Seria uma lógica abordar a aparição da Sidney dessa forma, já que eles não chegaram a um acordo para que a atriz aparecesse no filme em mais cenas e com um salário que tivesse ali de acordo com o que ela desejava, enfim. É um caminho, mas a gente vai ter que aguardar para poder descobrir. Mas não está muito longe o lançamento do Pânico 6, até lá muitas coisas ainda vão ser divulgadas. Tivemos aí alguns pôsteres dos personagens que foram divulgados individualmente. Então, assim, a campanha em torno do filme está ganhando cada vez mais força. E assim que tiver novidades, a gente volta aqui para compartilhar com vocês. Se gostou do nosso vídeo, deixa like, se inscreva no canal para você não perder nada, compartilha o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa participação especial. Será que é a Sidney? Será que é outro personagem? Comenta aqui que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais Soda Pop. Yeah!